Bom dia, boa tarde, boa noite. Como que vocês estão por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje vamos fazer um mimo pra gente dar pras nossas clientes? Isso mesmo. Lembrando que eu faço como mimos, mas vocês também podem colocar pra venda. Esse é um chaveirinho bem fácil, bem rapidinho, onde eu estou utilizando todas as minhas sobrinhas aqui. Eu vou fazer ela nessa cor aqui. Eu esqueci o nome dessa cor, mas ele é um multicolor da Milano, tá? Ele é um multicolor, gente, que manchou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar em chaveiros, isso mesmo, gente. Olha que ideia maravilhosa. Aqui eu utilizei um multicolor de verde, né? Mas vocês podem também fazer ele, ó, na cor lisa. Então, vamos aproveitar todos os nossos barbantes. Aqui eu coloquei uma pérola número 8. Olha o aproveitamento, gente, que eu ganhei de brinde umas pérolas número 8 e eu não uso. Eu uso pérola número 6. Falei, opa, vaza não, pérola, volta aqui. Então, eu vou utilizar elas aqui. Olha que gracinha, gente. Perfeito. Vou fazer aqui, então, com a minha agulha círculo soft 3,5, tá? E a gente vai iniciar aqui. Se eu lembrar o nome dessa cor, eu falo aqui pra vocês, gente. Eu já falei o nome dessa cor um monte de vez e não lembro. Vamos lá pra aula? Vou abrir minha mão, vou fazer o anel mágico, ó, põe o meu fio, segura com o dedo, vou dar a minha volta aqui, ó. Vou fazer um X aqui. No X eu seguro. Vou virar a palma da minha mão e aqui, ó, vou pegar esse fio. Agora, vou soltar aqui. Ficou um anel mágico bem grandão, né? Mas, vocês deram pra perceber como é que é. Então, vou subir aqui três correntinhas. Laçada no meu fio, aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Essa é a flor catavento econômica, aonde eu faço ela com apenas três pontos altos. Mas, se quiser colocar com quatro, fica a seu gosto. Vou subir aqui duas correntinhas, vira, ó, vou virar. Viro aqui, laçada no meu fio. Nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. E aonde eu fiz as correntinhas aqui, ó lá, vou subir, eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim, com três pontos altos embaixo e três em cima, contando com as correntinhas. Duas correntinhas de separação. Ó, vou virar a minha peça de novo. Virei, pego, laçada no meu fio. Aqui dentro do anel mágico, vou fazer mais três pontos altos. Uma. Duas. E três. Vou subir duas correntinhas. Eu gosto de subir apenas duas, mas pode subir as três correntinhas, tá? Vou virar aqui, laçada no meu fio. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou virar novamente o meu trabalho. Laçada na agulha, venho aqui dentro do anel mágico. Já vou fazer os meus três pontos altos novamente, ó. Um. Duas. Peraí que... A gente tem que pegar todo o fiozinho. E três. Vou subir duas correntinhas. Vou virar a minha peça, laçada no meu fio. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou virar novamente. Aqui dentro do meu anel mágico, vou fazer de novo os três pontos altos. Uma. Duas. E três. Duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E vira a minha peça de novo. Por enquanto, temos um, dois, três, quatro gominhos. Eu vou fazer com cinco gominhos. Então, novamente, faço um ponto alto dentro do anel mágico. Uma, duas, e três. Subo duas correntinhas, ó. Viro a minha peça, laçada na agulha. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, eu vou virar, ó. Virei a minha peça. Agora sim. Um, dois, três, quatro, cinco gominhos. Vou puxar o meu anel mágico, ó. Puxei o meu anel mágico. Ai, que gracinha. Vou vir aqui, ó. Vou fechar aqui, aonde que a gente fez aqueles pontos altos. Com um ponto baixíssimo. E dentro da correntinha, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Aqui, eu já vou puxar. Você pode continuar fazendo com a cor que você está. Mas aqui, eu vou fazer um detalhe. Eu vou até pegar um verde. Vamos pesar aqui, pra vocês verem quanto que pesou esse miolinho. Três, quatro gramas. Gente, quatro gramas de miolinho. E aqui no final, nove gramas. Gente, um absurdo de econômico. Vamos lá. Aqui, ó. Peguei uma bolinha de verde, que eu guardo todas as minhas sobrinhas. Gente, eu não desperdiço nada. A única coisa que eu estou jogando fora é mesmo os arremates. E, antigamente, nem isso eu jogava fora. Aqui, onde que a gente cortou o fio, eu vou amarrar aqui. Você pode iniciar a sua carreira da forma que você gosta. Aqui, eu gosto de iniciar a minha carreira fazendo essa amarração. Solta, Lorena! De jeito nenhum. Juntei os dois fiozinhos. Aqui, eu vou passar ele por entre essas correntinhas aqui, pra ficar mais fácil, pra mim poder trabalhar a minha peça. Passo pra dentro, passo pra fora. Aqui, um arremate quase pronto. Vou trabalhar, então, dentro, ó, das correntinhas pra fazer a minha folhinha. E sim, gente, pode ser igual que eu fiz a folhinha no roxo. E ficou a coisa mais linda. Então, aqui, vamos fazer da seguinte forma. Aqui dentro, eu vou subir e vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Laçada no meu fio, aqui dentro, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Bem apertadinho mesmo. Uma correntinha de novo. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Vamos para o outro espacinho. Já venho direto aqui e já faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Laçada no meu fio, vou fazer cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Olha como está o meu fio. Esse daqui deve ter vindo picotado. Puxar aqui, que deve ter desfiado. Deve não. Desfiou, né, gente? Mas tá bom. Vamos continuar. Uma correntinha. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro do próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E vou subir aqui. Fazendo os meus pontos altos. Mas, gente, eu vou ser bem sincera. Eu não gosto que o fio esteja dessa forma. Então, eu vou cortar ele aqui. Eu acho que a gente tem um resultado mais bonitinho, né? Que ele deve ter arrebentado um fio. Deve ter vindo desse jeito, né? Fiz o meu nozinho aqui. Vamos lá. Tomara que não atrapalhe aqui. Fiz aqui o meu ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Esse fio aqui, ó, de arremate. O que eu vou fazer com ele? Eu vou passar por entre essa carreira de baixo, ó. Que maravilha. Só o de arremate. O que a gente tá crochetando, não. Pra frente. E pra trás. Vai ajudar também na hora da gente poder fazer o nosso arremate. Então, ó. Fiz a minha correntinha. Laçada no meu fio. Aqui dentro, eu vou fazer os meus cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha. E um ponto baixo aqui dentro. Dessa forma. Vamos passar aqui, ó. Para o próximo espaço. Já venho fazendo o meu ponto baixo. Vou subir uma correntinha. Laçada no meu fio. E vou fazer cinco pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha. E aqui dentro, faço um ponto baixo. Vamos agora para o nosso último espaço aqui, ó. Vou fazer o meu ponto baixo. Vou subir uma correntinha. E vou fazer cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma correntinha. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, se você tem aquela cordinha de chaveirinho, você pode fechar com um ponto baixíssimo aqui. E pronto. Finalizou a sua carreira. Você vem aqui com o chaveirinho e gruda aqui. Aqui é esse chaveirinho de metal. Eu tenho, porém, eu não sei aonde está. Então, aqui, eu vou fazer as minhas correntinhas, assim, para servir como argolinha para as pessoas de pendurarem no chaveiro. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze correntinhas. Fica bem legal. Venho aqui aonde que a gente fez o nosso ponto baixo, sem ser na correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Ó. Vou puxar o meu fio. Vocês vão ver aqui, ó. Como que eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar o meu fio. Ficou esse buraquinho, né? Ó. De trás pra dentro. Aonde que a gente fez o ponto baixo. Eu vou vir aqui e vou puxar o meu fio para trás. E aqui eu vou poder arrematar. Olha que caracinha, gente! E aqui, como que eu vou arrematar aqui? Puxei direitinho o meu fio, né? Esse daqui eu vou dividir. Ele tem seis perninhas. Vou dividir três pra cada lado. Vim aqui nesse fiozinho mesmo de trás. Puxar. E aqui eu vou amarrar. Quando é assim, eu faço três nozinhos. Então, ó. Um. Não tão forte, né? Dois mais forte. E o terceiro forte de rachar. Vou vir aqui, ó. Escondendo esse fio, eu posso vir nessa carreirinha mesmo, lá. Por dentro. Dos pontos altos. Ó. Pego meu fio. Vem intercalando até aqui atrás. Olha aqui que maravilha. Então, aqui, ó. Já vai diquinha de arremate. Esse aqui a gente já tinha passado por baixo e crochetou por cima, né, gente? Ê, maravilha. Só cortar. Aqui também é onde que a gente teve que amarrar o nosso fio. Teve um que ficou do lado de fora. A gente faz a mesma coisa. Puxa ele tudo pra dentro. E aqui, já vou cortar também. Aqui, que é onde vai a minha pérola, também é seis perninhas. Vou dividir aqui em três. Facilita aí pra não pôr a pérola, né? Então, aqui, ó. No buraco que foi feito aqui. Da carreira, passo pra trás. Passo pra frente, né? Aí, fica um na frente, um pra trás. Cadê a nossa pérola? Tem um aqui. Percebi que elas vieram com o buraco um pouquinho fechado. É só você pôr a tesoura no meio. Mesmo sendo a oito, né? Achei estranho, mas tudo bem. Juntar aqui as duas pontinhas. Pra gente poder passar aqui nesse buraquinho. Olha que beleza. A minha, prestem atenção. A minha flor, ela não é com seis pétalas. Porque senão, eu poderia passar por aqui. Deixando três de cada lado. Ela é com cinco. Então, eu vou pegar ela aqui dentro da pétala. Ó. Por entre os pontos altos. Porque se eu pegar ela aqui no espaço. O que que vai acontecer, gente? A minha pérola não vai ficar centralizada. Então, eu tento centralizar ao máximo a minha pérola. Puxei, então, o fio para o outro lado. E olha aqui. Que maravilha, gente. Pô, mas essa aula tá maravilhosa. Cheia de dicas. Então, aqui. Vou fazer a minha mação. Primeiro nó pra ajeitar. Segundo nó bem fortinho. E o terceiro nó pra arrochar. Vou vir aqui dentro também. Eu peguei aqui já uma agulha menor. E vou vir por entre os pontos. Essa parte, ó. Até que foi fácil. Geralmente, ela costuma ser mais apertadinha. E passa aqui por entre o meu fio. Você passa aí a quantidade que você quiser de espaço. Aqui, pra mim, tá ótimo. E vou cortar aqui. Arrematou? Não, gente. Falta a cola. Essa cola, bem velha, ó. Cola de silicone. Gente, tem nem marca. Vocês encontram aí na cidade de vocês. Essa aqui eu comprei aqui. Bem... Foi 1,25. Na loja de 1,25. Então, ó. Vem aqui, ó. Pingando na pontinha. E colocando o meu fio por cima. Pra sumir justamente aonde está o arremate. Olha lá. Passei em cima do fio. Passei meu ponto por cima. Aqui tem mais um que a gente tá em cortar. Não cortamos, não. Ai, Lorena, que bagunça de cola. Não, gente. Isso aqui, ó. Prático. Lá, pinguei. Passo meu ponto por cima. Por quê? Passo meu ponto por cima. Porque ele vai esconder. Só que minha... Eu não pinguei esse tanto, tá? É porque minha cola deu pressão. Olha lá. Tá até suspitando. Olha lá, ó. Venho com o ponto. Vou até retirar um pouco de cola aqui. Que não pode ser tanto. Ó. Venho com o meu ponto. E por cima do meu arremate. Dessa forma, depois que colemos todos os nossos dedos... É uma cola que sai facinha lá, gente, ó. Mas ela me garante na minha lavagem com o meu nosso mais certinho. E assim, finalizamos o nosso chaveiro de flor. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, também temos a nossa palavra-chave de hoje, que é... Domingas. Qual que é a nossa palavra-chave? A palavra-chave de hoje, Lorem, é durex. Isso mesmo. Meus amores, anotaram? Então, é chaveiro de flor barra a palavra-chave no finalzinho do mês aí. E o sorteio de um pix de 50 reais. Pra você que não sabe, é só você ir no vídeo do dia 1º de agosto, onde eu explico tudinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E vou fazer bastantes, assim, pra me dar aí de mimos para as minhas clientes. Maravilhoso, né? Pode fazer com quatro pontos altos, se você quiser, sua florzinha mais gordinha. Você pode fazer com a cor que você quiser e com o material que você quiser. Lembrando, fio 8, ela vai ficar maior. Fio 4, ela vai ficar menor, tá bom? Então, usem aí a imaginação de vocês e os materiais que vocês têm e façam essas lindezas.